Faça um favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, nem virada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Faça um favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, nem virada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Nunca mais sei de te amar Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo o pranto que um dia por te derramei Tu não me fez sofrer Embora tu não me fez sofrer Embora tu não me queiras Não te esquecer Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passo irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras Terei por castigo na vida Terei por castigo na vida Já implorei Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras Embora tu não me queiras Não te esquecerei Terei por castigo na vida lembrar de você Embora tu não me queira Embora tu não me queiras Terei por castigo na vida lembrar de você Por onde anda, onde andará, ó meu senhor Por favor, diz onde está, por onde anda, por onde andará, ó meu senhor Por favor, diz onde está, por onde anda, ó meu senhor Será que ainda vive, ó meu senhor Será que ainda vive, ou não vive mais, se estás vivendo, má de notícia Eu quero saber por onde andará Por onde anda, aonde andará Ó meu senhor, por favor, diz onde está Quem tanto eu amei, por onde anda agora Será que ainda vive ou não vive mais Se estás vivendo, mande notícia Eu quero saber por onde andará Se estás vivendo, mande notícia Eu quero saber por onde andará Se estás vivendo, mande notícia Eu quero saber por onde andará Se estás vivendo, mande notícia Eu quero saber por onde andará Eu estava muito triste sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo, dizendo Estou sentindo meu coração palpitar Ou você que é solitário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Eu não quero saber por onde andará Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Eu estava muito triste sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana Apareceu uma cigana muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo, dizendo Estou sentindo meu coração palpitar Ou você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Tinha um lenço vermelho Esse mar que me jogou Eu fiquei desesperado Muito louco, apaixonado Lhe chamando de amor Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha feiticeira Amar Como eu te amo Eu não vou mais te esquecer Você É tudo para mim A flor do meu jardim Que mais brotou Sorria Não me deixe sozinho Eu quero os seus carinhos Eu quero os seus carinhos O que passou, passou Sorria Eu quero ter você Não vou mais te esquecer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amar Como eu te amo Eu não Vou mais te esquecer Você É tudo para mim A flor do meu jardim O que mais brotou Sorria Não me deixe sozinho Eu quero seus carinhos O que passou, passou Sorria Eu quero ter você Não vou mais te esquecer Amor, amor 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 E agora, eu não posso, esse amor esquecer. Sofri, por amar quem não me ama, não sei, como pode acontecer. Meu Deus, ela vai casar com outro amor, esqueceu tudo que existe em mim, deu a outro o seu amor. Meu Deus, porque vivo nesta solidão, não suporta mais meu coração, está morrendo de amor. Meu Deus, quando ela foi embora, sofri, e não deixei de sofrer. Agora, vou seguindo meu caminho, sofrendo, vou sofrer até morrer. Meu Deus, ela vai casar com outro amor, esqueceu tudo que existe em mim, deu a outro o seu amor. Meu Deus, ela vai casar com outro amor, esqueceu tudo que existe em mim, deu a outro o seu amor. Meu Deus, ela vai casar com outro amor, esqueceu tudo que existe em mim, deu a outro o seu amor. Meu Deus, ela vai casar com outro amor, esqueceu tudo que existe em mim, deu a outra o seu amor. Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim. Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim. Você se foi, e prometeu voltar, e até hoje não, até hoje não, pude te encontrar. Mas você, não quis me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto, sem ter você. Mas você, não quis me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto, sem ter você. Eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim. Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim. Eu queria tanto, ter você aqui, pra te falar, pra te falar, coisas que senti. Mas você, não quis me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto, sem ter você. Mas você, não quis me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto, sem ter você. Sem ter você, sem ter você. 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 Você. Sem ter você. Você, a mulher que eu tanto amava. Você, a mulher que eu acreditava. E hoje, vivo nesta solidão, traído, por teu falso coração. Agora, não terás o meu perdão. Agora, não terás o meu perdão. Porque, só em ti acreditava, pensando que me amava, do contrário, me odiava, sem de me ter compaixão. Você, que tanto me prometeu. Chora. Chora, com todos os problemas meus. Agora, que eu sei quem vais partir. Deixando, comigo um pouco de ti. Olha, nosso filho que nasceu. Olha, ele não é só meu. Você, não pode abandonar. Uma pobre criança, pra viver sem esperança, esse mundo a chorar. Uma pobre criança, pra viver sem esperança, esse mundo a chorar. Já ouvi dizer Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vá chorar nos pés de quem me conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vá chorar nos pés de quem me conseguiu Tu saíste tão alegre E por que estás chorando? O povo já está te vendo Pelas ruas mendigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizeste comigo Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do mal que me praticou Mas não quero te ver voltando Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vá chorar nos pés de quem me conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vá chorar nos pés de quem me conseguiu Tu saíste tão alegre E por que estás chorando? O povo já está te vendo Pelas ruas mendigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizeste comigo 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 Só assim estás pagando A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor Em setenta a quatro de março Saia de casa Para estudar Às cinco da tarde Eu vinha brincando Quando avistei muita gente em meu lar Naquele momento Naquele momento Não sei o que pensei Senti uma grande dor No coração E quando cheguei Na minha casinha Vi mamãezinha Em um caixão Ao ver esta cena Comecei a chorar O meu pai dizia O meu pai dizia Meu filho vem cá Veja o estado Dos seus irmãozinhos Os coidadinhos Estão a te esperar E quando entrei no quarto Revi meus irmãos Chorando e gritando Por mamãe chamar Perdi adeus a morte Ao me lembrar Que Maria de Jesus Nunca mais ia voltar No Rio Grande do Norte Na cidade do Açú Foi onde pedi O meu doce lar Hoje quero rever Os meus conterrâneos Que de braços apertos Estão a me esperar A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto Eu hoje estou tão triste E com vontade de chorar Tempo meu lá tão vazio Sem ter por quem chamar Tu não sabe o quanto é triste Chorar e sofrer Por alguém que foi embora Sem me dar o porquê Não sei Não sei Se a encontro um dia Se não acontecer A vida não me convém Vou correr Vou correr Em busca do teu carinho Te espero Te espero sozinho Por quem que eu sinto Não tenho ninguém Vou correr Em busca do teu carinho Te espero sozinho Não tenho ninguém Vou correr Em busca do teu carinho Te espero sozinho Não tenho ninguém Vou correr Em busca do teu carinho Te espero sozinho Não tenho ninguém Vou correr Em busca do teu carinho Te espero sozinho Não tenho ninguém Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía O sereno caía Perfumado de flores Me recorda, Maria Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía O sereno caía Perfumado de flores Me recorda, Maria Eu te amava Eu te amava De todo o meu coração A Maria me deixou Na solidão Hoje vivo sofrendo Toda noite e todo dia No mundo chorando Só pensando em Maria 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 Um dia Me perguntava Onde andarás, Maria O meu violão A placa chorava A quinta gemia E o bordão exclamava Volte, volta, Maria Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía Perfumado de flores Me recorda a Maria Já deu meia-noite O sereno caía Perfumado de flores Me recorda a Maria Já deu meia-noite O sereno caía Perfumado de flores Me recorda a Maria Não quero saber agora Onde você vai morar Na minha casa não quero Ninguém pra me maltratar Pegue tudo que é seu Quero que me esqueça Vá embora daqui Antes que o dia amanheça Eu não quero sonhar Que um dia te amei Para não me lembrar Das vergonhas que passei Não faça eu perder a calma Por favor me deixe em paz Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Não quero saber agora Onde você vai morar Onde você vai morar Na minha casa não quero Ninguém pra me maltratar Pegue tudo que é seu Quero que me esqueça Vá embora daqui Antes que o dia amanheça Antes que o dia amanheça Eu não quero sonhar Que um dia te amei Para não me lembrar Das vergonhas que passei Não faça eu perder a calma Por favor me deixe em paz Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Leve tudo que é seu Para a casa dos seus pais Vai chorar, vai chorar, vai sofrer, vai sofrer Quando olhar pra o seu lado e nunca mais me ver Vai sofrer, vai chorar, vai chorar Quando souber da notícia que nunca mais irei voltar Você que não me entendia, por que me maltratou tanto Sofri demais por você, derramei todos meus prantos Agora depois que partir ao mundo você vai dizer Que o culpado fui eu e nada pudestes fazer Só eu sei o quanto lutei, tentando você entender Ansiedade, tristeza e angústia, não quiseram me perder Adeus, adeus, mundo ingrato, adeus quem me fez sofrer Adeus, adeus, mundo ingrato, adeus quem me fez sofrer Em outro lugar estarei, tentando você esquecer Em outro lugar estarei, tentando você esquecer Vai chorar, vai chorar, vai sofrer Vai sofrer, vai sofrer Quando olhar pra o seu lado e nunca mais me ver Vai chorar, vai chorar, vai sofrer Vai sofrer, vai sofrer Com a bola pra o seu lado e nunca mais me ver Você que não me entendia, por que me maltratou tanto Sofri demais por você, derramei todos meus prantos Agora depois que parte, ao mundo você vai dizer Que o culpado fui eu, e nada pudestes fazer Só eu sei o quanto lutei, tentando você me entender Ansiedade, tristeza e angústia Não quiseram me perder Adeus, adeus, mundo ingrato Adeus, quem me fez sofrer Adeus, adeus, mundo ingrato Adeus, quem me fez sofrer Adeus, adeus, mundo ingrato Se hoje eu pudesse gritar O que sinto dentro do meu coração Palavras que me atormentam E que invadem meu coração É triste relembrar o passado De alguém que eu amava e que me abandonou É triste um homem chorar Como eu chorei na estação Lágrimas, lágrimas Lágrimas, meu rosto rolou Lágrimas, lágrimas Mas eu confesso, chorei por amor Não há quem não chore numa despedida Quando vai partir uma pessoa amada Quando vai partir uma pessoa amada E eu chorei, chorei, chorei Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, meu rosto rolou Lágrimas, lágrimas Mas eu confesso, chorei por amor Se hoje eu pudesse gritar O que sinto dentro do meu coração Palavras que me atormentam E que invadem meu coração É triste relembrar o passado De alguém que eu amava De alguém que eu amava e que me abandonou É triste um homem chorar Como eu chorei na estação Lágrimas, lágrimas Lágrimas, meu rosto rolou Mas eu confesso, chorei por amor Não há quem não chore numa despedida Quando vai partir uma pessoa amada E eu chorei, chorei, chorei Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, meu rosto rolou Lágrimas, lágrimas Mas eu confesso, chorei por amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas, meu rosto rolou Lágrimas, lágrimas Mas eu confesso, chorei por amor Lágrimas, 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 o meu rosto rolou Lágrimas Foi por amor, que é a que cheguei Foi por amor, que me apaixonei Foi por amor, que me entreguei Foi por amor, que louco fiquei Foi por amor, que é a que cheguei Foi por amor, que me apaixonei Foi por amor, que me entreguei Foi por amor, que louco fiquei Só resta solidão comigo Por amar demais Por amar demais Explode coração, explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Explode coração, explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Foi por amor, que é a que cheguei Foi por amor, que me apaixonei Foi por amor, que me entreguei Foi por amor, que louco fiquei Só resta solidão comigo Por amar demais Explode coração, explode Explode coração, explode Explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Explode coração, explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Não quero que aconteça com ninguém A metade do que acontece comigo Vivendo do jeito que estou vivendo Não peço essa sorte pra ninguém Quem é capaz de responder pra mim Que vai matando a gente de mansinho Quem é que mata o gente, o coração Quem não souber, cante comigo este refrão É solidão É solidão É solidão É solidão E ninguém vai dizer que não É solidão É solidão É solidão É solidão É solidão E ninguém vai dizer que não Não quero que aconteça com ninguém A metade do que acontece comigo Vivendo do jeito que estou vivendo Não peço essa sorte com ninguém Não peço essa sorte pra ninguém É solidão 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 E ninguém vai dizer que não É solidão 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 e ninguém vai dizer que não É solidão Você um dia vai saber o que perdeu Os meus carinhos agora já não são mais seus Quando lhe vi sentir nascer um novo amor O meu pobre coração por você se apaixonou Quando notei que você não me amava Ao contrário me odiava Tudo agora se acabou Quando notei que você não me amava Ao contrário me odiava Tudo agora se acabou Mais um dia você vai se lembrar Dos momentos lindos Que passamos no mar Minha jangada em velocidade Quando ouvir você dizer Agora vou lhe beijar Senti seu corpo Em meu corpo se aproximando E tudo foi se passando Nas ondas do mar Quando notei que você não me amava Ao contrário me odiava Tudo agora se acabou Quando notei que você não me amava Ao contrário me odiava Tudo agora se acabou Tudo acabado Entre nós meu grande amor Por fim da nossa amizade Porque você me enganou Tudo acabado Eu não quero mais você Vou rezar pedindo adeus Pra tirar-me de você Já rasguei o teu retrato Que estava num belo quadro Já queimei a nossa cama Entre nós tudo acabado Tudo acabado Entre nós mulher fingida Entre nós mulher fingida E o amor que lhe entreguei Vou esquecer na bebida Tudo acabado Para mim eu sofrei Despedi-me de quem amo Eu preferia morrer Eu preferia morrer Foi você quem quis assim Não quis viver ao meu lado Mandei fazer o desquite Entre nós tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado O meu primo casou-se com minha prima Para fazer de mim um pobre sofredor Foi ao contrário, pois que está sofrendo ele Porque a prima por outro primo deixou A minha prima deu muita dor de cabeça Aos seus pais que não sabem o que fazer Vendo a mesma morando com seus sobrinhos Desesperado desejou a filha morrer Que prima falsa é essa prima do meu primo Agora sei que ela não tem coração Deixou meu primo por um primo do meu primo Um primo dele, primo dela e meu irmão E aos dois meses meu irmão levou a prima Para uma festa e encontrou com outro primo A minha prima deixou logo meu irmão Por outro primo, irmão do primeiro primo Que prima falsa é essa prima do meu primo Agora sei que ela não tem coração Deixou meu primo por um primo do meu primo Um primo dele, primo dela e meu irmão Que prima falsa é essa prima do meu primo Agora sei que ela não tem coração Deixou meu primo por um primo do meu primo Um primo dele, primo dela e meu irmão Que prima falsa é essa prima do meu primo Agora sei que ela não tem coração Agora sei que ela não tem coração Deixou meu primo por um primo do meu primo Um primo dele, primo dela e meu irmão Que prima falsa é essa prima do meu primo Agora sei que ela não tem coração Porque ela não tem coração Deixou meu primeiro Deixou meu primo